Música Que menina nunca se encantou por uma boneca. Tem gente que guarda aquela preferida a vida toda. De vestido rodado e cheia de laços, as bonecas auxiliam no desenvolvimento da imaginação das crianças e das habilidades sociais. E acabam se tornando boas amigas. A dona Laurinda tem 81 anos. As mãos talentosas da artesã é que fazem essas bonecas encantadoras. Antigamente eu trabalhava em fila rica. Costurava roupa, adulto mesmo, e era isso. Aí eu parei, fui cuidar dos netos mesmo. Aí eu fui acompanhar uma neta no colégio e lá tinha o artesanato. Enquanto ela estava na sala dela, eu estava no artesanato, porque tinha que ficar o dia todo com ela no colégio. Foi aí que eu comecei a aprender. Aí eu aprendi só que o que eu faço hoje não é o que eu aprendi lá. Fiz outro curso, fiz um curso. Nesse um é que eu trabalho muito. Mando boneca pra todo lado. Hoje ela recebe encomendas até de fora do país. Eu comecei a fazer, o povo viu, já começou a comprar e ia fazendo um pro outro. Aí a gente fez o cartãozinho, no cartãozinho e foi embora, né? Tentava pro mundo inteiro. Hoje a senhora faz boneca pra que ocasião? É ocasião. Tem ocasião de aniversário, fim de ano pra loja, aqueles que é da lembrança. É pra várias coisas, é pra casamento, pega também pra colocar no nicho, que coloca no quarto dos bebês. É várias utilidades elas têm, né? Assim, é o tipo de modelo que manda, eu faço pra aquela utilidade que eles precisam, né? Dona Laurinda é natural de Anápolis. Veio pra Goiânia já moça, com 15 anos. Na infância, morou na roça. Ela mesma teve poucas bonecas. Talvez daí veio a inspiração pra fazer tudo com tanto amor. Eu sou de fazenda, né? Fazenda, ninguém brinca, só trabalha. Brincava. Boneca, assim. As bonecas, não existia boneca de pano. Era espiga de milho. Era boneca de louça. Plástico. Tipo que as bonequinhas de plástico. Aí você fazia roupinha pra elas. Brincava com boneca de milho. Eu pegava a espiga lá e fazia uma boneca. Era, né? Começou assim, né? Hoje se realiza no trabalho de produzir as bonecas artesanais. E se engana quem pensa que é fácil ou rápido fazer uma dessas. Primeira coisa que você pega a malha. A malha PV. Você compra ela, vira ela, que não pode chegar e cortar. Tem que virar ela. Vira aí, coloca o molde, risca. Eu vou pra maca, fecho. O que vou encher é que vai, vai o cabelo. Aí vai colar o pescoço, é que vai arrumando o resto. Faz a roupa. Aí dá conta de fazer um no dia, mas é puxado. No pequeno ateliê, dona Laurinda tem laços, que ela mesma faz. Pérolas, tintas pra pintar o rostinho das bonecas. Aliás, ela diz que essa é a parte mais delicada do trabalho. Você não pode entortar, né? Você não pode pintar. Às vezes um olho mais baixo, outro mais alto. Então não dá certo, né? E você tem que colocar tudo no lugar. É complicado. A pintura você tem que estar... E quanto mais você está só, melhor. Se estiver conversando, eu não faço nada. Quando a criança troca a roupinha da boneca, brinca de comidinha e cuida dela, desenvolve a responsabilidade, a simplicidade, a criatividade, a empatia e aprende sobre a importância de cuidar dos outros. Isso ajuda nas relações da vida real. Dona Laurinda, que já tem até bisnetos, sabe bem o quanto isso é importante na vida de uma criança, principalmente no momento atual, onde os brinquedos eletrônicos estão cada vez mais comuns. Menino que vive no celular, eu não tenho vida não, só ele já vai, né? E é uma boneca, ele distrai. Brinca. Está distraindo, ele é uma boneca. Mas o celular, acho que é a pior. Do universo das bonecas, eu vim agora para o mundo dos brinquedos feitos principalmente de madeira. Tudo aqui foi pensado para desenvolver o raciocínio da criançada. Tem muita coisa interessante aqui. Para quem não conhece, isso aqui é uma peteca, ó. Uh! E para quem não conhece também, isso aqui é o famoso biloque. Vou deixar ele assim bonitinho, porque se eu tentar colocar essa bolinha aqui, não vai dar certo, não. Mas vamos tentar? Vamos lá, ó. Você tira a bolinha. Vamos ver, ó. Quase! Vou ficar passando essa vergonha não, vou te mostrar o que tem aqui que é melhor. Tudo começou porque na infância era com esses brinquedos que o Anderson e os irmãos brincavam. Nós, entre família, gostávamos muito de desvendar enigmas, né? Quando apresentou a primeira vez esses brinquedos que tinha, enigmas, a gente apaixonou e a gente até competia. Quem resolveria primeiro, essas coisas assim. Então, foi assim que foi a infância da gente. A gente também jogava xadrez, era muito desses brinquedos de raciocínio. E com isso, a família era, antigamente, era mais próxima, né? Brincava ali no tapete de casa, na rua. Na rua, a gente brincava bastante. Ele foi buscando conhecimento e já trabalha com esse tipo de brinquedo há mais de 20 anos. Eu queria montar um próprio negócio, não sabia com o que eu ia mexer. Até que um primo meu falou assim, você que gosta de enigmas e tem uma dificuldade enorme de achar esses enigmas, geralmente a gente tem que importar porque você não trabalha com isso. Aí eu fui, juntei com o que eu gostava e aí montei. Isso aí, até hoje, nós estamos hoje, basicamente, com 20 anos que a gente trabalha com esse material. Eu tentei e tentei resolver alguns enigmas de brinquedos que parecem simples, mas não deu. Você tem que tentar achar como abrir. Ah, não, pra que você tá fazendo isso? Minha cabeça hoje é terça, tá funcionando. Como que é, gente? Pelo amor de Deus. Uai, se eu for pelo mesmo que você fez... Não é força. Não é conta. Não. Não descobri nem como é feita a brincadeira das duas bolinhas. Uma bolinha. Uma, duas, duas. Aqui, uma. Que louca. Olha, menino. Não tem que ser feita. Os brinquedos artesanais estimulam a criatividade, a resolução de problemas e a imaginação. Hoje, quem procura mais produtos são aquelas pessoas que estão querendo resgatar aquele contato com o brinquedo, tirar da tela, né? E aí, quando, por exemplo, até eles falam assim, nossa, até eu esqueci como era bom esses jogos, esses brinquedos em família. Então, e aí quando começa um brincando com o outro, aí já fala, nossa, bom demais. Uma experiência que teve na casa, aí eles falam assim, não, eu quero isso pra minha família também. E aí vai propagando isso. Fala tudo, né? A família mais próxima com o velho. Sim, é um... é igual eu falo, as pessoas, elas, muitos falam assim, nossa, eu esqueci como era bom brincar. Sim, é igual eu falo, as pessoas, elas, 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 Amém.